Como é que a gente faz a substituição e incorporação de novas técnicas? Já há legislação específica em muitos municípios do Brasil e eu tenho a convicção que nós devemos, via assembleia legislativa, com a participação de técnicos, de todos os envolvidos, inclusive das indústrias, discutir isso e apresentar uma solução final. Não dá para que essa questão fique eternamente sendo postergada. O problema existe, precisa ser encarado como tal e a Secretaria de Estado da Saúde vai participar ativamente dessa discussão para que nós possamos encontrar uma solução que faça a incorporação de novas técnicas, a substituição desse tipo de produto, para que a gente possa garantir a saúde de todos os envolvidos. A saúde está sempre em primeiro lugar. Obviamente, hoje, com a crise que o país atravessa, tem-se o argumento, por parte do segmento industrial, do desemprego. Nós não somos insensíveis a essa questão social. Agora, o que a gente precisa é buscar uma alternativa que não seja só a postergação, a de eterno, de um problema que está aí, de um problema que concretamente prejudica a saúde das pessoas e que nós aqui, enquanto gestor do sistema único de saúde no Paraná, enquanto profissionais de saúde, não podemos nos ausentar desse debate. E o que a Secretaria de Estado da Saúde vai fazer é participar ativamente desse debate. A força sindical está envolvida nisso, outros segmentos estão envolvidos nisso, já tem deputados que também têm nos motivado a travar essa discussão e nós vamos nos incorporar nesse debate de forma mais ativa e buscando sempre proteger a saúde das pessoas. É óbvio que a questão social, que o trabalho, que a renda, também impacta na saúde. A saúde não é algo que só trabalha com o vetor ou com o agente que possa prejudicar a saúde das pessoas, mas também uma série de questões, o próprio trabalho, a renda, outros condicionantes também impactam na saúde das pessoas. Agora, quando você tem uma situação muito concreta, com efeitos cancerígenos, com situações debilitantes que levam, inclusive, do adoecimento grave ao óbito, nós precisamos estar buscando solução para isso e nós vamos participar desse processo. Agradeço que é uma situação que o grupo de saúde da força sindical nos trouxe e nós vamos discutir isso com muito afinco e espero que nos próximos meses a gente consiga já estabelecer quando isso deve parar, quando deve acontecer as incorporações de novas tecnologias e precisamos fazer isso rapidamente. Vamos participar do debate. Obrigado. Obrigado.